aqui o mp4 todos os artigos aqui aqui é inserte aqui no el áudio aí eu tenho que venir aqui em reproduzir em todas as diapositivas e eu creio que em português estaria em reproduzir em todos os slides então seria isso que tu tenias que fazer para que puserem todos os slides é fazer clique nesta parte aqui reproduzir em todas as diapositivas deu para ver a donde é esse sim eu vou entrar aqui no meu powerpoint vamos ver aqui como é que ele está aqui vale e despues assim para quem queira a ser vídeos a partir de powerpoint para cambiar este aqui o mp4 para cambiar como vídeo nosotros venimos a cambio espanol guarda como pero em português seria salvar como aí vai pedir para a donde poner por ejemplo voy a poner área de trabajo aí tiene aqui tipo aí aqui tiene las opciones de como gravar aí solo venia aqui em vídeo mpeg mp4 o tiene otro formato tambien este otro que es de wmv este tambien se cambia em vídeo se solo hacer clic guardar en este momento ya va a convertir em vídeo se seria esta manera de hacer um vídeo a partir de um slide vale e o para profe enseñar alguna cosa importante para ayudarles vale informática mas difícil que tudo informática eu acho mais difícil que muita coisa é verla pero é se é algo que aprendimos haciendo se no intentar aí não conseguimos mesmo o meu parece essa opção que você me deu qual ele apresce quem tem eu vou mostrar para ti deixa eu virar a tela como é que eu virar a tela aqui oi oi foi e aí 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 eu quero aqui poner para poner la música em todos não é aqui não não me dá a opção aqui ó no que eu mexia antes é aqui eu vou ter bem aqui ó aí eu vou colocar meu dedo na frente meu deus essa tecnologia aqui bem aqui ó ele tem a opção de áudio aqui ó mas aí ele só me dá essas opções a inserir áudio vincular o som música de fundo vincular música de fundo aí eu consegui eu consegui inserir só em uma tela aí já tem um áudio aí para para mostrar pela próxima parte ou a um tem que sentar acertar não aqui eu tirei aqui tem que só eu já tinha salvado aqui a música aí que eu tenho que eu tô olhando o celular e no computador essa essa parte é mais difícil aqui que eu tinha deixado a música salva computador que mãe menino mexe é meio difícil da gente achar as coisas quando procura mas eu vou te enviar a música para você ver eu vou tentar depois faz achar igual você mostrou então depois que você colocar é que vai aparecer esta opção que tu vai selecioná-la porque que não parece mais nada pero quando eu aprieto quando seleciono aí que abre a opção para que pueda configurar vocês depois que ponga aí esse clique em arriba que vai dar para poner vale eu quando eu fazia ele aparecia essa opção também para mim agora isso é todo diferente então vocês é e depois vai enviando para para mim o passo a passo e vou tentando ajudarte com isso aí hoje já vou passar o próximo que aí já vão tenendo uma ideia lá da prova oral que dia 27 será nuestra prova oral ao fim de la classe eu vou explicarles como será e vitor está perguntando se não não é problema vitor eu passo para a coordenação em nome do aluno e ela vai acertar ali agora desde já então já vão seguindo as redes sociais da escola e já vão também mirando os trabalhos que hoje já foram posteados alguns trabalhos vão seguindo cada dia vão sendo posteados uma série de trabalhos para que podam conhecer um pouco mais sobre estes países não só que o nosso espanhol mas também do inglês e de libras vale então nós vamos a profundizar um pouco mais sobre o tema de casa que recordem que nas clases passadas vimos os tipos de vivendas depois vimos partes de casa e agora para profundizar um pouco mais nós vamos conhecer um pouco mais de outros objetos que temos em casa está aqui está na página número 48 vão todos a esta página página 48 de nosso livro eu vou mostrar os dois já vou mostrar alguns de aqui e depois nós vamos ver outros que tem a casa Mas vamos recordar partes da casa antes de entrar nos objetos, só para ver as clases passadas. Esta primeira aqui, habitación, também pode ser um quarto ou um dormitorio. Recordando também que habitación pode ser correspondente às partes da casa. Por exemplo, minha casa tem quatro habitantes, quatro partes. Não podemos falar que são cômodos, porque cômodos é um adjetivo que quer dizer que estou bem, né? Então, não tem cômodo para falar de partes da casa, mas habitación. Depois temos aqui uma sala, ou, a sala é muito ampla, uma sala grande ou um salão. O banho, o banho não é moderno. Banho podemos chamar de quarto de banho ou somente de banho. E quando tem somente o bate onde fazer o pipi e onde lavar a mão, onde não tem ducha, podemos chamar de aseio. Às vezes vamos ver também como serviços. Então, se alguém te pergunta, onde estão os serviços? É que a pessoa quer ir ao banho. Depois temos, a cocina não é espaciosa. O comedor está bem ordenado. O comedor é aquela parte da casa onde tem a mesa, a silla, e podemos cenar e comer com nossos familiares. Não me gusta o sótano. Uma diferença aqui do português. Em português, o sótano é a parte de cima da casa, não é? Um sótano, em espanhol, é a parte de baixo da casa. Então, algumas pessoas usam ali para colocar os trastos, na parte de baixo, porão. Porão, em espanhol, sótano. Aqui eu tenho um patio hermoso. Patio seria um quintal. Esta parte aqui, patio, é hermoso. La porta é angosta. Angosta seria algo estrecho. Ou seja, esta porta aqui desta casa é angosta. Professora, angosta é o quê? Estrecha. Ah, só estrecha. É isso. Te gostam as escaleras. Então, é algo que algumas casas têm quando há casas de pisos. Temos escalera. Eu tenho aqui, o techo é de terras. Há bastante luz no pasillo. Pasillo, eu acho que já explicado. Que é esta parte aqui, o corredor. E por último, há várias ventanas na casa. Ventana por onde entra o aire, por onde entra a luz em nossa casa. Tenendo repasado estas partes, aí nós vamos agora a cada objeto. Pronto. Qual esta parte aqui da casa que está na primeira foto do livro? Vamos a fogão. Espera aí. Horno. A primeira parte. A primeira parte. Qual esta parte da casa? Cocina. Uma cocina. Então, olha. Então, olha. Na cocina. Esta aqui podemos ir vendo por la leyenda. Temos uma vitrocerâmica. Aí a vitrocerâmica lequeble, que é a maneira moderna de nossa estufa, né? Do fogão. Então, seria um fogão moderno. É uma vitrocerâmica. Lava vajilhas. É este que está aqui abaixo. Fregadero. Este que está na letra C. Donde fregamos as vajilhas, né? Agora, letra D. Eu tenho uma lavadora de roupa. Não sei se já vieron alguns pisos. Como não tem tanto espaço. Não tem uma lavanderia. Então, colocam estas lavadoras, estas coisas dentro da cocina. Seria esta realidade aqui desta casa. Então, a lavadora. Letra E. Letra esta parte aqui de arriba. Tem um armário. Letra F. Aqui atrás. Tem um frigorífico. Que também pode ser uma nevera. Pode ser uma heladera. Letra F. Horno. Aqui. Horno. Arriba do horno, na letra H, há um microondas. Depois, mais atrás. Letra I. Temos uma mesa. E letra J. Uma silla. Aqui um espaço bem pequeno. Tinha a cozinha junto com o comedor. Os dois estão no mesmo local. Um pouco mais abaixo. Qual espaço da casa este aqui mostrado na foto? Salão. O salão. O salão. Olha, neste salão, vamos seguindo com a professor. Mirando por a leitura, na letra A. Tem um sofá. Letra B. Um silla. Silla. Só cabe uma pessoa. Essa é a diferença de silla para sofá. Letra C. Tem uma mesa. Letra D. Uma libra. Então, a livraria é este móvel onde colocamos livros, às vezes podemos colocar as coisas de decoração. Isso seria uma livraria. Letra E, tenho um equipe de música. Equipe de música, eu posso colocar a rádio, mas eu posso colocar um CD. Eu posso agora colocar, como se chama de nomes? Pendrive. Pendrive para MP3, Bluetooth, é mais moderno, melhor, um Bluetooth. Então, esses equipos de música são esses que utilizamos para passar as músicas. Letra F, temos uma televisão. Televisão, podemos chamar também de tele. Aqui está em um livro como TV, mas não é tão utilizado como TV. O mais normal é utilizado como tele ou como televisão. Letra G, eu tenho uma lâmpada aqui. Letra H, nós temos um corrin. Olha, corrin é este que tem tanto aqui, como temos no sofá também. Corrin seria almofada. Agora, letra I, temos a alfombra. A alfombra este aqui que está abaixo da mesita. Há alfombras pequenas, há alfombras grandes. E agora, a última parte da casa que tem objetos aqui, que parte é esta? Banho. Um banho. Então, banho ou quarto de banho. Um quarto de banho. Isso. Eu posso falar que este local é um aseio ou um serviço? Não. Não podemos porque tem uma banheira. Então, se tem local para banhar, não pode ser um aseio, não pode ser um serviço. Olha, então, letra A, temos um lavabo, onde vamos a lavar as mãos. Letra B, aqui abaixo temos um armário. Letra C, espejo. Letra D, toalha. E letra E, banheira. Visualizaram bem estas fotos? O exercício que vamos a fazer depende muito destas fotos, porque ele vai depender da localização e da quantidade de coisas que tem na casa. Professora, eu tenho uma dúvida. Esse, ó, corrim é almofada, né? E alfombra, eu me perdi uma alfombra. Tapete. Ah, tapete. Obrigada. Por nada. Bem, então, vamos a fazer este exercício número 1, em que vamos completar estes huecos que estão faltando, mas visualicem bem. Depende de como está na foto, porque a veces vai falar que um está ao lado do outro, ou que há dois ou três, então isso temos que visualizar as fotos para responderlo bem. A primeira parte, temos que completar com vitrocerâmica, lavavarrilhas, frigadero, lavadora, armário, frigorífico, horno, microondas, mesa e silla. Então, a minha cozinha é grande e luminosa, e temos um novo. Como podemos completar este primeiro? Mirem o livro, o livro pode ajudá-los. Frigorífico, primeiro. Frigorífico. Este é um frigorífico novo. Ao lado, há um. Ao lado, há um e tem outra informação. E debaixo deste, há um. Um microondas. Um microondas. Um microondas e um horno. Isso. Ao lado, há um microondas e debaixo deste, há um horno. Agora, há muitos. Que que há, assim, que mais tem aí? Que que tem muitos? Que que tem muitos? Têm muitos. Móveis. Tem móveis aqui, não tem. Isso. E como seria móveis? Bem, a letra E, como está escrito, como são os móveis? Armários. Armários, isso. Então, há muitos. Armários. Armários em espanhol não acentua. Então, há muitos armários. E uma com, para desayunar. Mesa. Mesa com cilhas. Perfeito. E uma mesa com cilhas para desayunar. Muito bem, chicos. Agora, seguindo. Nós vamos passar para o salão. Temos que completar com sofá, sillão, mesita, librería, equipo de música, televisão, lâmpara, cojinho e alfombra. Então, no salão comedor, temos um, muito cômodo. E aí, professora? E aí, professora? E aí? E aí? E aí? Então, está mostrando salão comedor, aqui não está mostrando a parte que tem a mesa. Então, por exemplo, aqui em minha casa, é um salão comedor, porque é unido o salão e o comedor. Não tem uma divisão entre um e outro. Temos o local onde tem o sofá, a tele, e, passando um pouco, eu tenho a mesa com as sillas. Não há uma separação, assim, para... A tua também, não? Então, eu acho assim. Então, salão comedor seria isso, quando não há uma divisão, uma separação. E aqui? Então, no salão comedor, temos um, muito cômodo, que seria? Olha o livro. Ah, muito, peraí. O livro tem a resposta e já. Já? Ah, um sofá. Um sofá. Então, um sofá muito cômodo e dois pequenos. É um branco e outro azul. Um sofá. Isso. Então, dois filhos pequenos. Um sofá. Os livros estão em uma de madeira. Livraria. Isso. Estão em uma livraria de madeira que há junto a uma planta. Em um centro do salão, há uma... Mesita. Uma mesita. Perfeito. Há uma mesita e uma blanca. Alfombra. Alfombra. Perfeito. E uma alfombra blanca. Passamos mais um pouquinho. Agora, nós temos o baño, não? Aí, tenho que completar com lavabo, armário, espejo, toalha e bañera. O quarto do baño é bastante grande também. Há uma e um armário. Banheira e um armário. Isso. Há uma banheira e um armário. Ele está em cima do... Espejo. Espejo está em cima do lavabo. Perfeito. Ele está em cima do lavabo. Muito bem, chicos. Completaram tudo. Perfeito. Vou esperar só que terminen de... De poner a resposta. Así que terminen e me avisen. Já? Então, o próximo exercício... Que já está completado aqui a profe Ovidou. Só um rato. Agora sim. Aqui. Nós temos algumas frases. Agora, essas frases vão envolver também os verbos. Já aproveitando, falando em verbos, na lista de exercícios que deixei de ver o mês, eu vou gravar o vídeo com as respostas. E como próxima classe, o mês, é feriado. Então, vou deixar para que... Podem ver no feriado a correcção. Então, não vou dar clases, mas deixo a correcção para que vejam se acertaram ou não os exercícios da classe anterior. Então, já sepan, feriado jueves. A profe não estará aqui. Estará em casa, mas não aqui no Google Meet. Olha, então temos o verbo escuchar, guardar, ver, lavarse, ducharse, dormir, calentar, comer, hacer e ler. Con estes verbos, temos que completar aqui as frases e vamos conjugá-las também. Porque se ponemos como está, vai sair algo bem feio. Por exemplo, na cocina, tu, escuchar a comida. Escuchar não está conjugado. Então, temos que fazer a conjugação também para fazer uma frase bem bonita. Então, número 1, qual verbo que podemos utilizar em la cocina, tu, la comida? Duchar. Aqui, é livro 1. Ah, 1, 1, 1, 1, 2, 2. É porque no livro 1 já estava respondido, aí eu estava no 2 já. Sim, sem problema. Como é o livro oposto aí, do número 1? Aces. Isso. Acer, verbo acer. Verbo acer, então, na cocina, tu, aces, a comida. E o quarto de banho, tu? Se duchas. Te duchas, duchaste. Isso, verbo duchaste, vamos conjugando em partes, não? Primeiro, o pronombre. O pronombre C, passamos para tu? Te. E agora, duchar, duchas. Então, no quarto de banho, tu, te duchas. Número 3. En o salão, tu, a televisão. Vez. Vez, perfeito. Tu ves a televisão. E o número 4. En o comedor, tu? Comes. Comes. Tu comes. E o dormitorio, tu? Duermes. Tu duermes. En o salão, tu? Música. Escuchas. Escuchas. E sete, nos armários da cozinha. Tu, os platos e as passas. Guardas. Guardas. Agora, quedou mais difícil, porque a professora sacou aqui elas. Eu vou falando aqui a frase e depois subo, para que puedan ver as possibilidades. En o quarto de banho, tu? Los dientes. Te lavas. Te lavas. Te lavas. En o salão, tu? Los libros de leitura. Lees. 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 E en el microondas, tu? La comida. Calienta. Calientas. Tu calientas la comida. Professora. Si? É. Não tenho, não é assim, o significado de assistir, não é o mesmo do Brasil, porque aqui está vendo, aqui não tivesse, se fosse assistir, poderia ter ou não? Mira, assim, alguns aqui em América do Sul acabam utilizando a causa do contacto com os brasileiros. Então, algumas vezes pode ser que vean escrito, vean alguém falando como assistir. Pero, no espanhol mesmo, assistir seria a questão de acompanhar. Por exemplo, o médico está assistindo a tua paciente, não? Aí, neste caso, o verbo ver é o verbo se mais, não o mais correto, mas o mais frequente para acompanhar esta questão de ver la tele. Mas também tem essa função para o verbo assistir no Brasil. Tiene. Tem. Tem parte de... É só uma questão aqui de preposição, não é? Assistir à televisão ou assistir ao paciente. Então, este aqui tem a regência do verbo diferente, o português. Mas, em espanhol, se é mais a causa dos brasileiros, que o espanhol está sendo modificado. Mas, em base, se o espanhol mesmo, seria só com o verbo ver. Vale? Sim. Vale. Muito bem. Agora, nós passamos aqui ao livro. Em este quadrito aqui de arriba, temos algo que já vimos, não é? Os artículos. Os artículos já conhecemos, já os vimos bem. É só o mesmo para dar uma repasada. Então, temos artículos determinados, os definidos, e os indeterminados, que são os indefinidos. Os determinados utilizamos para coisas que conhecemos. Então, por exemplo, onde está o gato? Se está perguntando por o gato porque sabe que existe, sabe quem é este gato, não? Agora, indeterminado, indefinido, quando algo que não conhecemos, algo que estamos mencionando por primeira vez. Então, por exemplo, há um gato no jardim. Eu acho que este gato que está no jardim não é da pessoa que está falando, senão já trataria de outra maneira. Então, esta é a principal diferença. Determinados, indefinidos, coisas conhecidas. Indeterminados, indefinidos, desconocidas. Alguém ia perguntar algo, acho que é Vanessa. É, eu tenho dúvida para diferenciar. Quando que eu uso el e lo? Por exemplo, el gato, mas poderia ser lo gato também. Poderia, não? Não. E a dúvida, como é que diferencia? Então, vocês miram. Este lo, ele nunca vai acompanhar um sustantivo. Sempre vamos utilizar ele. Então, o gato, o niño, o chico. Este lo, nós utilizamos para algo que chamamos de sustantivar outra classe de palavra. Então, um verbo. Eu quero que este verbo funcione como um sustantivo. Aí eu pongo lo. Então, lo caminar de aquella pessoa é muito bonito. Caminar é um verbo, mas estou modificando. Então, este lo, nós não vamos utilizar junto com os sustantivos nunca. Esta aqui é uma das coisas que observamos quando é portuguel e espanhol. Lo, gato, lo, niño, es portuguel. Então, o gato, o niño. Aí este lo, a princípio eu falo que este é para sustantivar, mas ele vai funcionar também com outras ideias. Por exemplo, quando é um objeto directo, ou quando vai acompanhar certas orações elípticas. Mas deixa isto mais para adelante para não confundir muita coisa. Só vamos saber que, para acompanhar estes sustantivos, ele. Certo, assim? Aí deixa o lo mais delante. Depois vão conhecer. Creo que o semestre que vem, um ao outro, aí já vão utilizando este lo. Certo? Por nada. Então, vamos fazer alguns exercícios só para recordar este uso dos determinados e indeterminados. Temos aqui o exercício número 3, em que tem que selecionar qual é a opção que completa melhor cada frase. Por exemplo, eu tenho que o ordenador está em meu dormitorio. Eu posso utilizar o ordenador ou um ordenador. O livro nos deu o que seria ele. O ordenador está em meu dormitorio. Agora, em minha classe, há mapa do mundo. Um ordenador. Um mapa do mundo. Perfeito. E agora, há lá ou uma película boa em uma tele? Uma. Uma película. Uma película boa em uma tele. Número 4, livros estão em minha mochila. Os livros. Os livros estão em minha mochila. Os. Número 5, em o patio, há uns ou os filhos? Uns. Uns. Número 6, as llaves estão em minha mesa da cozinha. As ou umas? As. A senhora já viu as. Eu leí, sério. É o hábito. Então, as livros estão em minha mesa da cozinha. Baixinha. Em quarto de banho, lá ou uma? Uma. Uma. Uma banheira está em quarto de banho. Número 8, em minha cozinha há ele ou um fregadero? Um. Um fregadero. Perfeito. Perfeito. Antes de... Sim. Há quatro. Por que é a luz e não o nos? Porque se estão dentro de minha mochila, eu conozco o que está, não é? Um. 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 Aí, por isso, luz. Agora, eu tenho uma outra possibilidade. Se utilizar com este verbo haver, há, eu posso utilizar já com este unos. Há uns livros em minha mochila. Eu não posso utilizar o verbo estar junto com ele. Seria só nesse sentido de existência. Então, ou utilizo há uns livros em minha mochila, ou utilizo os livros estão em minha mochila. Um ou outro. Há sete também, professora, no caso, né? É uma banheira. Mas, podia ser lá banheira também, ou não? Hum, verdade. Perdão. Isso aqui eu fui pela... Por lá as respostas. Seria lá banheira. Lá banheira está em quarto de banho. Ou uma... Há uma banheira. No caso, também, o banheiro é... Conhece, então, é a banheira, né? É, lá banheira. Perdão. Essa aqui... Lá banheira. Passou. Poderia utilizar... Da mesma maneira que falei de lá quatro. Há uma banheira em quarto de banho, quando eu falo assim, existe. Mas eu não estou localizando. Agora, se quero localizar, aí eu tenho que utilizar lo e lá. Tá. Vale? Antes de continuar com o próximo, eu quero mostrar-lhes um próximo, um novo conteúdo. O livro ele está trazendo somente com o verbo haver e o verbo estar. Mas é importante também trazer o verbo tener junto. Então, eu vou utilizar este material aqui para explicar esta parte. E depois, eu vou deixar na plataforma se querem visualizar outra vez. Seria o uso do verbo haver, do verbo estar e do verbo tener. Qual a diferença entre estes três verbos? Primeiro, verbo haver, vamos utilizar quando queremos falar de uma existência. Então, se querem já visualizar assim, quando há, há, eu posso ler como existe. Então, seria sempre sentido de existência o verbo haver. Este verbo haver é impersonal. Ou seja, ele não vai ser conjugado de acordo com a pessoa, não. Ele sempre vai ser há. Há tartas ou há tartas. Independente se é singular ou plural, ele vai ser invariável e sempre vai ser há. Aí, exemplos que eu tenho aqui. Há uma tarta, há duas tartas. Este verbo haver, ele vai ser utilizado, como vimos agora, com artículos um, uma, uns, umas. Então, os artículos indefinidos serão utilizados com este verbo haver. Então, há aí umas cilhas, há aí uma tarta, há aí na mesa um bolígrafo. Então, eu posso utilizar indeterminados, indefinidos, juntos com este verbo haver. Agora, tenho também o verbo estar. Estar vou utilizar com o sentido de uma localização. Então, não seria mais com sentido de existência. O verbo estar, eu sei onde está, eu sei que existe e quero localizar, quero mostrarles onde está. Então, utilizamos o verbo estar conjugado, como já conhecemos. Estou, estás, está, estamos, estáis, están. E este verbo estar eu vou utilizar com os definidos. Como eu já sei onde está e que existe, eu posso indicá-los, não. Então, vamos utilizar com o, 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 lá, os e lá. Ejemplos, aí estão as cilhas. Aí está o bolígrafo. Aí está o seu livro em sua mão. Então, estou localizando. Profe, e o verbo ter? O verbo ter, vamos utilizarlo com sentido de possessão. Então, as coisas que temos, o verbo ter. Este verbo já o conhecemos bem, temos conjugado tenho, 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 temos, temeis, teme. Então, exemplo aqui, Tens o móvel roto, roto seria estragado, quebrado. Então, tens o móvel roto, tenho umas gafas de sol, Marta tem gafas de leitura. Quem tem gato em casa? Eu tinha. Laura tem, então, Laura tem um gato. Tenéis muito dinheiro todos vocês. Não temos frio, temos calor. Temos deveres para fazer. Então, isso seria com o verbo ter. Eu, para ver a diferença entre os três verbos, vamos ao nosso livro. Agora, o exercício número quatro, temos que falar a diferença destes aqui. Agora, vamos só diferenciar o verbo haver com o verbo estar. Então, completemos com o verbo haver ou com o verbo estar. Primeiro, o livro já respondeu aí. Perdone, hai, um supermercado cerca de aqui. Por que podemos poner esse hai aqui? Ten aqui um, não é? Um só pode acompanhar o verbo haver. Seria sentido de existência. Agora, o número dois. Por favor, onde o cinema é ideal? Verifiquem que aqui tem os. Como podemos completar? Estão. Estão. Onde estão? O cinema é ideal. Número três. Manhã não, classe, é fiesta. Não há. Não há classe, é fiesta. Este fiesta pode ser o sentido de feriado. Então, jueves não há classe. É feriado. Jueves, próxima classe. Feriado. Número quatro. Não, água em la botella. Não há água em la botella. O comedor, ao lado da cocina. Está. 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 E agora, onde as llaves? Estão. Onde estão? E Jesus em la oficina? Está. Está. Está Jesus em la oficina? E número oito. Leite na nevera. Ai. Ai. Ai leite na nevera. Dudas? Não. Bem fácil este, não é? Não é? Vale. Agora nós vamos fazer uma pequena atividade antes de que falem na prova. Esta atividade temos que ver um vídeo e ir completando com esses verbos que aprendemos agora. Então, vamos tentar fazer bem rápido. Ele só continua com a resposta. Vamos tentar? Vamos tentar? A ver. E... O Google Meet está bloqueando. Mira. Ah, parece que é a hora bar. Foi. Creo que ele que está bloqueando os áudios do livro também. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Google está dando algum problema. Depois vou ver o que é que Google não está deixando. Pero aqui, volvendo ao empiezo. Em la ciudad, uma universidade canina. Em la ciudad, tem aí ou está? Tem. Aí. Aí? Perfeito. É a ver a hora se ele vai parar em lá próxima. Aqui está falando que é um local onde se entrena os perros para ser perros guia com pessoas ciegas ou com discapacidade visual. Mas ele não vai parar de acordo com as questões. Eu vou fazer de outra maneira. Aqui não... O Google Meet está dando problemas bloqueando. Desde ayer, desde ontem, ele está bloqueando os áudios do livro, os vídeos que a profe está tentando pensar. Então, não vai funcionar este trabalho aqui. Eu vou fazer de outra maneira. Eu vou deixar na plataforma este aqui. E como tarefa de casa, eu vou fazer este aqui para a profe. Que aí, como não estarão com o Google Meet aberto, ele vai funcionar. Vão vendo o vídeo e ele vai aparecendo essas perguntas. Então, só fazer clic na pergunta e vão completar. Se acertar, ele vai deixar que continue o vídeo. Se não, ele vai bloquear. Por exemplo, aqui ele bloqueou. Aí, hagam mesmo com carinho este exercício porque... Eu queria muito assim aqui, pero... Eu tenho que ver o que o Google Meet não está derramando mais. Está bloqueando a atividade. Eu tenho que ver os direitos autorais. Porque nós estamos usando muitos vídeos assim, né? Eu acho que eles podem estar vendo a maneira de barrar aí, né? Pode. Antes funcionava assim que eu trabalhei esta atividade aqui com muitos grupos. E aqui não está indo. Não sei o que ocorreu. Aí, eu vou deixar na plataforma. Vou deixar aqui também. Quem quiser ir fazendo... Depois que termine a aula, este é o link. É uma atividade muito boa e um vídeo muito bom também de ver. Pena que não estão permitindo. Eu estou com muitos problemas com o Google Meet. Depois vou pensar se seria a ideia de mudar de plataforma ou algo assim. Que pena. Perdona, gente. Eu queria muito. Mas está aí. No chat está o link da atividade. E também vou colocar depois na plataforma. E aí, nós falamos da prova oral. Pode ser? Olha, então, em breve já vamos chegar a nossas provas finales. Agora, eu estava contando aqui. Temos mais quatro classes até o fim. Então, já estamos nas últimas. Estamos cerrando. Estamos no início do fim já. Aí, vamos aproveitar o máximo estas próximas classes. Então, eu vou fazer estas próximas aqui até chegar a as provas. Serão clases em vivo. Então, continuaremos aqui todos os martes e jueves. Sacando este jueves que é feriado. As classes normales, continuaremos online. Continuaremos em REIT. Fecha de nossas provas. Já passei no início do semestre. Mas, para recordarles, nós temos a prova. Agora, o dia 22 de junho, serão nossas redacciones e a prova escrita. 22 de junho. 24 de junho será o dia de entrega, o limite e a fecha de término de nossa prova oral. Temos que fazer as duas, as três. É bom que faça porque nós temos a média 7, né? Então, se, por exemplo, a prova escrita vale 4 e a redação vale 1, já são 5 pontos. Se não faz a prova escrita e a redação, é bem difícil completar 7 pontos. Então, é importante que tentem fazer todas. Que se queden mais tranquilos com a questão da média, né? Que aí, fazendo assim, não necessita acertar tudo. Se acertam, é muito bom. Eu tive aqui alunos em classe que gabaritaram a prova. Então, acertaram toda a prova e me fiquei muito contenta com isso. Então, é difícil, que não é difícil sacar, mas não queden também com aquela coisa. Ah, eu tenho que acertar tudo. Isto aqui vai de acordo com o esforço e a dedicação de cada um. Tudo conseguimos, né? Então, serão 4 pontos de prova escrita, 1 ponto de redação. Temos 1 ponto já da feria que fizemos agora da feria cultural. 1 ponto de participação em classe. Então, quando estão aqui respondendo, quando estão falando aqui com a prova, já estão com este ponto garantizado. E agora, sobraram mais 3 pontos. Estes 3 pontos serão de nossa prova oral. Esta prova oral, ela já vai ser posteada hoje. Terminando a classe, ela já estará disponível. Ela tem a fecha de entrega, começando hoje, dia 1 de junho, e a fecha limite dia 24. Pode entregar o dia que quiser. Então, a partir de hoje, até dia 24, qualquer dia estou recebendo sem problema nenhum. Este trabalho, nós podemos fazer de duas maneiras. Podemos fazer um vídeo, como foi do início do bimestre, ou se quer, pode ser somente um audio. A professora decidiu assim, porque como já passaram de uma feria, agora que foi um pouco mais trabalhosa, então, muitos já estão um pouco cansados e eu deixei. Esta vez pode ser uma audição, um áudio. Ou como os mais modernos chamam agora um podcast, não? É mais bonito de falar que uma audição. Então, ou um podcast ou um vídeo. Sobre o que vamos falar? Aí podem escolher o tema que preferem dentro destes três temas que falarei. Professora, pode ser individual, em pareja, em grupo? Pode. Isto vai de acordo com a creatividade de cada um. Se quer ser individualmente, pode ser individualmente. Se quer ser em pareja, pode ser em pareja. Ou se em grupos de três, pode ser em grupos de três. Só que só vão ser um tema só. Então, vocês mesmo que esterem em dois ou em três, não necessitem ler dois ou três temas. Só vão ler um tema. Vale? Sim, Marta, pode falar. Mas quem é que mora perto um do outro aqui para a gente poder fazer em lufla? Seria bom fazer o trabalho em lufla. Só assim a gente poderia conhecer um ao outro, né? Aqui, eu sei se, por exemplo, o Vito e a Laura, eles vivem cerca, a causa da igreja, não é, Vito? Eu moro no setor de chakras Anhanguera B. Alguém mora por aqui? Alguém vive cerca de Anhanguera? Eu moro em Santa Maria. Eduardo em Santa Maria. Estudão paraíso. Eu moro perto da escola, do Centro Limpo. Eu moro perto da escola. Depois podemos ir colocando no grupo, porque os chicos que faltaram hoje, pode ser, talvez, não? Que tenha um que vive perto do outro. E também, como agora temos esta maneira digital, eu lhes digo que também dá para fazer exercícios e tareas em grupo, mesmo não vivendo cerca. Porque, por exemplo, alguns alunos meus de outros grupos, eles fizeram montagem, então gravaram o audio e foram montando. Não sei se já lhes mostrei um vídeo do Monito Feliz. Ou não lhes mostrei? Não. Não? Deixa eu tentar encontrar eles aqui. Este de Monito Feliz não é o mesmo tema que vocês, mas só para replicar. Elas não tinham como encontrar-se, porque estudiavam, não tinha a universidade, e não tinham tempo de encontrar-se. Aí elas decidiram gravar a voz, e foram fazendo as imagens do trabalho. E depois uniram tudo em um trabalho só. Deixa eu ver aqui. Agora se encontrou. Espanhol. Elas eram do grupo de 2A, então não é o mesmo tema, porque elas já estão um pouco mais atrás do curso. Elas fizeram uma releitura de uma história. Agora só falta a profe encontrar. Só um ratito. Não há doce. Não existe. Não há doce. Deixa eu ver aqui. O que vão acompanhando? O que a professora está fazendo? O que só escuta a professora falando, não? Todos os trabalhos que vão entregando, a professora gosta de recordação. Então, esses aqui todos são alunos que já passaram por minha vida. Não há doce aqui. era de um grupo de 2A. Não há doce aqui. Não há doce aqui. Não há doce aqui para que vocês pudessem apresentar algo assim que fora tranquilo. Então, o primeiro tema é falar sobre sua casa. Então, vão falar um pouco das partes da casa que tem sua casa. E de aí, se querem, podem mostrar a casa. Se não querem, podem buscar imagens na internet. E... Como falo? Assim. Podem mostrar a casa real ou não. Podem inventar uma casa se não querem mostrar a sua. E pode ser o áudio também, né? Pode ser só falando. Pode ser somente falando ou pode ser um vídeo. Como queira. Aí, por exemplo, podem utilizar assim. Minha casa está localizada em gama. Em minha casa há dois dormitórios, um quarto de banho, uma cozinha. É uma casa grande, muito bonita. Essas coisas assim. Então, esse seria o primeiro tema. É um breve relato da descrição de sua casa. O segundo. Hablar da rotina. Então, utilizando os verbos de rotina que temos visto este semestre, vão falando como é um dia comum em seu dia. Então, por exemplo, por a manhã me levanto às 8. Desayuno. Aí pode falar o que te gosta de desayunar. Então, desayuno, pão, leite com chocolate. Em seguida, eu saio a trabalhar ou estudar. Depois, eu chego para comer ao mediodia. Então, vão falando um dia de sua rotina. E o terceiro tema é para fazer um diálogo. Este do diálogo é, por exemplo, uma ideia que quer trabalhar em grupo ou em pareja, que é tomando aqueles saludos que vimos no início do bimestre, questão de apresentação e coisa tal, podem simular um diálogo entre um e outro. Então, Olá, boa tarde, boa tarde, como estás? Estou bem. Como te chamas? Me chamo Rosângela. Quantos anos você tem? Então, seria aqui uma simulação de um diálogo. Cada um vai a escolher o que ele prefira, e eu acho que saíram bons trabalhos. Aí aqui, o que estava buscando. O vídeo, o audio, o vídeo, tem que ficar quantos minutos, no mínimo. Eu coloco, assim, como base, de um a quatro minutos. Mas se necessitem menos tempo ou mais tempo, tanto, para mim, tanto assim. Eu falo assim, que o tempo de trabalho, o tempo que necessitem para fazer um bom trabalho. Então, como na feria cultural, eu vi que alguns tiveram dificuldade com questão do tempo, que acabaram tendo que falar muito rápido para acabar em um minuto. Então, eu prefiro não determinar um limite certo, né? O tempo que necessitem para fazer um bom trabalho, um trabalho de qualidade, é o tempo que a professora quer. Vale? Oh, mira, este aqui é o trabalho que meus alunos fizeram no outro semestre. Que eu falei que cada um estava em sua casa. Uai, agora a professora não está conseguindo mostrar na pantalla, só um rato. Que ele abriu, foi aqui na outra, que eu tenho aqui ao lado. Hoje a professora está com muitos problemas técnicos. Aqui. Estão vendo agora? Então, explicando este aqui é a reletura de um conto que elas adaptaram, e cada um enviou o audio, e uma fez todo o montagem. Aí vou pôr só um troço de algumas partes para ver que são três vozes diferentes. Bom, hoje eu e minhas amigas vamos contarles a história do monito feliz. Havia uma vez um monito enojado e triste, porque ele se sentia assim. Ninguém me quer, porque sou violento e agressivo. Para mim, não me gosto de ser um leão. Eu não quero ser malo. Quando os outros monitos o chamavam de jogar, ele se sentia muito contento, mas depois se enojava, peleava com os outros, eles fazia dano. Ninguém entendia por que se enojava. Triste, o monito pensava. Eu não quero... Vou passar mais adiante que tem a voz da terceira aluna. Quando aparece outro personagem. Creo que é este aqui. Vou cantar e lhe perguntou. Por que queres ser um gorila? Porque sim, sou forte e grande. Como os gorilas. Vieron que são três alunas diferentes. Elas enviaram os áudios e fizeram este montagem aqui em PowerPoint mesmo. E depois só fizeram a conversão para MP4 e deu para fazer o trabalho. Até depois, no fim, passaram aqui as vozes e tudo mais. Mira. Elas identificaram quem era cada um para a professora fazer a avaliação. Então, há também como fazer um grupo sem viver perto. É um típico, uma dica que a professora pode ajudarles. Vale? Então, assim, questão da entrega do trabalho. Como a professora sempre fala, ou podem postear na plataforma. A partir de agora, já estará aberto. Já tem o espaço para que podam colocar o trabalho. Então, envia em meu correio eletrônico. Por que a professora pediu para que não envia em WhatsApp? Porque a professora é um pouco tonta. Então, pode ser que ocorra algum problema com o meu telefone. E acabo que vou perder os trabalhos que estão na memória do telefone. Então, pondendo ou em Classroom ou em correio eletrônico. Mesmo que tenha um problema no telefone ou na computadora, abriendo em alguns desses que eu falei consigo por qualquer dispositivo. Então, é mais seguro para o aluno e é mais seguro para o professor. Se envia em Classroom ou em e-mail. Agora, em WhatsApp, aí eu não consigo recuperar. Tu vai ficar sem nota e a professora vai ficar mal por isso. Então, não envia em WhatsApp da professora. Além disso, alguma dúvida sobre os temas, sobre o trabalho? Não? Vale. Então, já está aqui na plataforma. De hoje até o dia 24 de setembro, pode enviar. Agora, nossas avaliações todas serão aqui neste tópico 5. Então, o tópico 4 já foi. Este aqui era o do bimestre passado. Agora, o nosso bimestre é o tópico 5. Dudas, reclamações, algo a falar? Não? Não. Marta, quer falar algo? Só aquele que a senhora colocou para a gente fazer o filme? Isto, a tarea de casa será aquela pequena película que não conseguimos fazer juntos. Mas eu falo em casa. E depois, só para constar se depois eu falo a professora conseguir ou a professora não conseguir, pode pôr mesmo em nosso grupo de WhatsApp, pode ser? Combinado assim? Só colocar se conseguiu, eu já abri aqui. Mas tem um monte de atividade nele. Aí vai baixando até chegar à parte do vídeo. É mais abaixo, sim que vai encontrar o vídeo lá. Sim, é a última atividade. Última atividade. Aí é só para notificar se deu para ser ou não, para ver se não está com o mesmo problema do meu aqui. Então, chicos, bom feriado a todos. Aproveitem bastante. Nos vemos no próximo martes. Vale? Beijos a todos. Até o martes. Beijos. Até o martes. Até o martes. Beijos. Beijos. Até o lago. Beijos. Até o lago. Beijos. Até o lago. Beijos. Beijos. Tchau, professora. Bom final de semana. Bom final de semana, não. Bom feriado. Para ti também. Bom feriado. Beijos grandes. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.